La confiança. Confiar. Confiar. Je renforço la confiança. Eu construo confiança. Eu construo confiança. Le mensonge. A mentira. A mentira. Je découvre le mensonge. Eu descubro a mentira. Eu descubro a mentira. La vérité. A verdade. A verdade. J'accepte la vérité. Eu aceito a verdade. Eu aceito a verdade. La bonté. Bondade. Bondade. J'exprime la bonté. Eu expresso gentileza. Eu expresso gentileza. La méchanceté. Maldade. Maldade. Je denunce la méchanceté. Denuncio a maldade. Denuncio a maldade. La generosité. Generosidade. Generosidade. J'encourage la generosité. J'encourage la generosité. L'égoïsme. Egoïsme. Egoïsmo. Egoïsmo. Je rejete l'égoïsme. Eu rejeito o egoïsmo. Eu rejeito o egoïsmo. La modestie. Modéstia. Modéstia. J'apprécie la modestie. J'apprécie la modestie. J'apprécie la modestie. L'orgueil. Orgulho. Orgulho. Je surmonte l'orgueil. Superei l'orgulho. Superei l'orgulho. La gratitude. Gratidão. Gratidão. J'exprime la gratitude. Eu expresso gratidão. Eu expresso gratidão. Le mépris. Desprezo. Desprezo. Je ignoro le mépris. Ignoro o desprezo. Ignoro o desprezo. L'admiration. Admiração. Admiração. J'exprime l'admiration. Expresso admiração. Expresso admiração. Le diner. Jantar. Jantar. Je preparo le diner. Estou preparando o jantar. Estou preparando o jantar. Le déjeuner. Almoço. Jantar. Almoço. Je savoure le déjeuner. Eu gosto do almoço. Eu gosto do almoço. Le petit déjeuner. Café da manhã. Café da manhã. Je prends le petit déjeuner. Eu estou tomando café da manhã. Eu estou tomando... Le repas. A refeição. A refeição. J'apprecie le repas. Eu gosto da refeição. Eu gosto da refeição. La gourmandise. Ambição. Ambição. Je degusto la gourmandise. Provo a iguaria. Provo a iguaria. La faim. Fome. Fome. Je cumble la faim. Eu satisfaço a fome. Eu satisfaço a fome. La soif. A sede. A sede. Je étonche la soif. Eu satisfaço a sede. Eu satisfaço a sede. Le sommeil. O sono. O sono. Je accueille le sommeil. Eu agradeço o sono. Eu agradeço o sono. La sieste. La sieste. Sexta. Sexta. Je fais la sieste. Estou tirando uma soneca. Estou tirando uma soneca. Le rêve. Le rêve. O sonho. O sonho. J'interprete le rêve. Eu interpreto o sonho. Eu interpreto o sonho. La réalité. Realidade. Realidade. J'accepte la réalité. Eu aceito a realidade. Eu aceito a realidade. L'ennui. Tédio. Tédio. Je combats l'ennui. Eu luto contra o tédio. Eu luto contra o tédio. La passion. Paixão. Paixão. Je vi la passion. Eu vivo a paixão. Eu vivo a paixão.